Música Olá pra você que acompanha o R Lagos Notícias, eu falo aqui diretamente do ginásio Progresso em Cabo Frio pra acompanhar mais uma convenção partidária, dessa vez do candidato Marquinhos Bentes aqui em Cabo Frio. Ele que é um político bastante experiente, já foi prefeito aqui na cidade e agora tenta o seu terceiro mandato. A nossa equipe do portal R Lagos Notícias teve aí a oportunidade de conversar com o Marquinhos Bentes pra saber a expectativa dele agora nesse momento. Ele que ainda não adiantou o vice, mas disse que vai apresentar o vice numa próxima oportunidade. Vamos acompanhar o que o Marquinhos Bentes falou com a gente. E agora, novamente, a população de Cabo Frio pediu para que eu pudesse estar disputando essa eleição para reconstruir uma cidade. Quem fez com pouco no passado vai fazer muito mais com muito no presente e futuro. Nós estamos levando para a população a esperança de dias melhores. E ela já provou, a população já provou isso com o Marquinhos Prefeito. E a população deseja que a gente possa voltar para fazer, voltar a ter alegria nessa cidade, voltar a ter saúde. A população está morrendo sem saúde. Voltar a ter educação. A educação não existe mais. Projetos sociais que eu fiz foram todos eles acabados. Então, é necessário que a gente volte. E é por isso que eu sou novamente candidato a prefeito de Cabo Frio. A população está morrendo sem dúvida.